Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de história da semana 2, continuando no capítulo 5, Conquista da Cidadania. Hoje vamos ver sobre as reis escritas em Roma do passado. Então os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas cidades. Por muitos anos, Roma foi governada por um grupo de pessoas eleitas que deveriam atender as necessidades da população. Então, por muito tempo, Roma tinha um grupo responsável por decidir como seriam as leis e o andamento das cidades onde eles estavam. As leis romanas não eram registradas por escrito, por isso nem todas as pessoas conheciam as leis ou quais eram os seus direitos. Então alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas, para não terem justiça e para que todas pudessem se informar sobre os seus direitos e deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 blocos, gravados em madeira e afixados em um espaço público, com o objetivo de possibilitar o acesso a essas informações para todos os indivíduos. Essas leis definiam como aplicar a justiça, como agir em caso de dívidas e o processo de compra e venda de produtos e venda de produtos e terras em Roma. Então eles fizeram esses 12 blocos gravados em madeira e colocaram no espaço público, onde as pessoas podiam ir, ler, ter acesso a todas essas leis e informações para que pudessem exercer os seus direitos e deveres. Outros povos também conquistaram a participação na elaboração de leis com o objetivo de favorecer a maioria da população. Então futuramente outros povos também começaram a desenvolver essas leis escritas para que todos pudessem ter acesso. Então lá na Índia o imperador Ashoka elaborou instruções que objetivavam a paz e a liberdade. Para ele era importante que todos os povos praticassem a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e repreender a escravidão de pessoas. As instruções de Ashoka foram lapidadas, escritas em pilares, registradas em diferentes línguas e espalhadas por muitos locais da Índia. Então as instruções foram lapidadas em pilares e esses pilares foram colocados por diversos locais da Índia. Alguns lugares tinham somente o que lá e outros eles formavam. É como se fosse um pequeno tempo aonde tinham todas as leis e instruções escritas ali e as pessoas entravam, podiam ler e passar por ali. Então nós estudamos o quê? Que as pessoas buscam conquistar direitos sociais como registro das leis para que todos tenham acesso a essas informações. Participação em decisões que envolvem o bem-estar dos moradores das cidades e a igualdade entre as pessoas. Então a gente está estudando sobre isso, que as pessoas elas querem dar a oportunidade para que todos tenham acesso às informações das leis, para que todos possam exercer ou mesmo cobrar os seus direitos e deveres. Então é isso que a gente está estudando, né? Para desenvolver lá o bem-estar de todas as pessoas dessa cidade, o local onde tem essas leis. As atividades propostas então. Responder lá as questões da página 10 da sessão Outros Olhares. Vocês, realizar a atividade proposta lá na página 12 da sessão Interpretando e resolver os exercícios propostos do livro de atividades da página 72. Vocês, por favor, observem essa página 12 nessa sessão Interpretando e vocês analisem a ordem que isso aconteceu, ok? Vocês têm aqui essa linha do tempo que vem sendo colocada ao final das páginas do livro de história para vocês observarem em todas as aulas o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, para resolver essa sessão aqui do Interpretando, você observe a linha do tempo que te auxilia para você saber qual acontecimento veio antes. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula!